Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vou levar vocês aí o nosso dia e gente, já vou começar o vídeo mostrando uma coisa que chegou, que eu tava muito ansiosa, eu já queria estrear hoje mas eu acho que não vai dar pra estrear hoje, mas aí, depois eu estreio, né, e mostro vocês aí o tanto que vai caber vamos mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que que é, mas é isso, espero muito que vocês gostem não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, e nos acompanha também lá pelo Instagram lá, a gente fica bem pertinho, então é isso, tem enrolação? Vem com a gente, hoje o tempo tá bem friozinho, gente, bem fresquinho aquele tempo bom, vocês já sabem por aqui, né, mas eu vou limpar a sala hoje, a cozinha, fazer uma faxinona aqui mostrar pra vocês como está tudo por aqui, ó, o Renan está aqui tomando café dele, tomando frutinha, né, né quer comer com esse? Ó, morango, ó, tem morango também, mas eu acho que não lembro tipo uma saladinha de fruta, ó, melzinha, uva, né, mamãe, ele fala uva e ó, tudo assim, bagunçadinho, aqui também, gente, tem umas coisinhas que a gente saiu ontem vou mostrar pra vocês, pouca coisa, ontem eu não tava gravando vídeo, mas eu tinha um dia de folga, sabe a gente saiu com o Lourenço pra ele brincar, né, a gente foi no shopping, né, com esse brinquedo ele aproveitou horrores, e aí aqui tá até organizado, é mais o chão que eu preciso arrumar porque ontem aqui ventou muito e as janelas, as portas ficaram abertas, acabou que veio tudo pra cá e olha só o que chegou, gente, como que pode, né, dona de casa ficar feliz com isso daqui, ó com isso daqui, me digam, eu fiquei muito feliz, viu, gente é uma coisa que realmente eu tava precisando, vocês perguntaram muito sobre o meu outro varal igual aquele lá, o azul, eu dei ele, gente, tem muito tempo eu dei pra Daiane, ela também tinha uma vontade de ter e na época, eu morava na outra casa, não tinha como usar os dois então assim, por isso que eu dei ela, né, e aí dessa vez eu preferi pegar assim, ó eu não sei se é vertical que fala, mas eu preferi pegar ele assim deitado, só que maior, ele é maior que aqueles outros convencional, sabe, mais alto e cabe mais roupa eu vou abrir agora junto com vocês, pra gente ver o tamanho dele e tô louca pra estrear, gente, sério dona de casa fica feliz com umas coisas assim, surreais, né pegar o tripé pra gente abrir vou aproveitar que eu tô aqui, já vou mostrar pra vocês isso aqui, ó ontem a gente, eu não aguentei, gente, ver essas roupinhas que eu tive que pegar e aí o Lorenzo também ganhou um carrinho né, mamô? Seu carrinho do bombeiro, não sei onde tá ele ganhou um carrinho também ó, oi é, não sei onde você pôs, né vou mostrar pra vocês eu mostrei lá no meu Instagram, por isso que eu falo me acompanho, que tem dia que eu não gravo aí eu mostro lá, lá em tempo real oi é, olha só esse vestidinho, gente que coisa mais linda tava meio carinho lá na Reni, acho que era tipo lançamento, né pois tava carinho mas olha que coisa fofa eu amei, sério e ele não é tão pesado, tá vendo? é pra usar quando tiver 3 meses, por aí porque vai tá entrando frio aqui, né aí ele vem com essa calcinha muito fofo tava 119, ó e aí, eu peguei essa meia calça ela é grande, gente acho que é de essa aqui, ó 6 a 12 meses tava 20 reais só que daí eu peguei talvez dê pra usar, né ó vou mostrar pra vocês fica muito fofinho quando eu coloco assim, ó olha lá esse é o look que eu pensei com meia calça branca coisa mais fofa e aí eu peguei esse porezinho aqui também, ó que tava 20 ele é assim de babadinho aqui e essa outra meia aqui, gente olha que fofa é assim, ó tem esses lacinhos essa tava mais carinha tava 30 reais e essa é de 0 a 6 0 a 6 meses muito fofinho, né o que vocês acharam? me contem achei a coisa mais fofa a gente pegou só esse aqui mesmo e o carrinho dele que deve tá por aí não sei ainda onde vou pegar o varal, gente pra gente abrir e aí eu vou tomar café e ele não é pesado ele é leve até ele tem o tamanho é leve, né? aí a gente não ia pegar as portas direita abre só pra ela vamos ver agora o tamanho dele e chegou muito rápido chegou antes do prazo tava feliz pra chegar hoje e aí chegou acho que sexta parece sexta-feira não está com o preço e aí o o o o o Três dias depois Já se passaram aí, gente, meia hora E eu sigo aqui Cara, eu não sei de um baú do jeito Entre os terrinhos Eu tenho um lado Sério Tá de arraba Olha lá Meu Deus Até agora eu não entendi como que tá enbalado isso daqui Gostei que não abre O leite prato Não, não, não Tá até agora Como é que eu não entendi como que tá agora? Tá vendo? Tá até agora Não, não, não Tá assustando Não, não, não É uma guerra Peraí, minha vida já está amando E a senhora não vai comprar mais É uma guerra Esse embalou Seis horas e meia depois Vai Acho que dez minutos, gente Eu fiquei amando esse baral Se você for lavar roupa Compre a dele de antes Não, mas não vai Pra quatro carinho Não, mas se você comprou pra lavar roupa A dele de antes Olha o tamanho, gente Caraca Ui Ele é mais largo Um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Pra que eu se compro Que a gente usa só ainda Eu acho que ele é mais alto Deixa eu pegar uma Tem que ser uma Calça? Não, é uma Calça Gente Gente, esse é um tipo de coisa Que arrastava no chão No outro Aí eu fiz o mais alto Dessa vez, entendeu? Essa matéria é grande Nossa Tira aí, pimenta Nossa, bem da hora, gente Porque quando arrasta no chão Ó, ficou da hora Pra altura, né? No e ele bem grandão, gente Cabe muita roupa O outro que eu tinha Esse era Ele era mais estreito, né? Esse aqui é mais alto Azul E aí ele é prático Só é só fechar, né? Gostou, moça? Gostou, moça? Como que dona de casa Fica feliz agora Com umas coisas dessas, né? Gente, amei Vai ser bem útil Agora eu vou tomar no café E já vou começar Enquanto eu faço meu pão Eu já vou guardar Essas louças aqui Deixa eu ver Que alguém que tá aqui esperando Hoje eu vou comer algum pão Vou guardar as louças Enquanto eu The Tchau. Tchau. Pronto, guardei tudo, guardei da lava-louça, a lava-louça tava cheia também de louça. E agora, sem nada, meu pão quase queimou. Já tomei meu café, gente, vou começar, parece que tá esfriando mais, né? Quando a gente acordou não tava assim, não. Eu vou começar aqui, porque eu quero acabar antes do almoço, sabe, essas partes aqui. Vou passar, gente, um paninho aqui com algumas manchinhas no sofá. Não vou molhar ele muito, porque tá frio, né? Mas vai ser. Vai na sala, né? Ok. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Antes do final do ano eu vou lavar ele de novo. Se inscreva no canal. Eu acho que é falta de água. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Prontinho. Olha gente. Agora deixa secar. Aí eu já vou aproveitar. Lavar o chão aqui também, ó. E depois eu organizo ali, né? Porque O Lorenzo e a Mel hoje eu não tô entendendo Eles querem ficar onde tá tudo molhado Então Eu vou finalizar o chão aqui Que aí já fica livre Aí eu vou fechar a porta Vou fechar todo mundo aqui dentro Porque eles estavam querendo ficar aqui dentro Parei pra fazer a miniatura Aí eu já tirou todas as coisas aqui A sala já secou Olha como que ficou, gente Fica ótimo esse jeito que eu limpo Foi o melhor jeito assim que eu achei Pra limpar ela E agora então eu vou jogar água aqui Com detergente E rapidinho, aí depois a gente almoça Aí eu finalizo a organização da cozinha E vai bagunçadinho I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just wanna tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath When you saw her in that dress? When your heart is beating fast And you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love There's something about the way she laughs And the way she always dances When she thinks nobody sees And when she's gonna miss her so I tell her baby please don't go I think you should stay with me And I, I really get what the love songs are talking about Oh, and I just wanna tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath? When you saw her in that dress? When your heart is beating fast And you're sweating Finalizei aqui o chão Tá um cheirinho muito bom Eu usei desinfetante da UAU Acho que é UAU Que fala um cheirinho ótimo Gente, sério Agora eu vou esquentar almoço Depois eu organizo o restante Mas agora eu já vou pôr os tapetes Voltar as coisas pro lugar De uma vez Que aí já fica livre aqui a sala That's how you know you've been in love E prontinho, gente Sala do jeito que eu gosto Limpíssima Super gostosa E aconchegante, né? Ai, tô cansada Mas, gente do céu Vale a pena, sério Ó Tudo bem, hein, Pim? Eu vou só virar ali a poltrona Que eu gosto de pelas viradas pra cá Acho que fica mais bonito E aí, o que vocês acharam Da mudança das plantas? Me compro Gosto de pelas assim Fica mais bonitinha Elas viradinhas pra cá Aí eu coloquei aqueles Joguinhos ali Troquei, né? A capa de almofada Que eu tava precisando E a arvorinha ficou ali O que vocês acharam, gente? Eu achei que ficou ótimo Lorenzo já tá aqui Falei que ele não vai sair lá fora mais Hoje Porque, gente Não tem condições Todos os dias ele ama ficar lá fora E hoje que eu tava limpando Eu queria que ele ficasse lá fora Só pra eu limpar Ele não queria ficar Então Vai ficar agora só o que tem de casa Aqui eu coloquei esse joguinho De tapete Organizei as louças Tudo lá dentro da pia Vou esquentar almoço Aí depois eu já lavo tudo de uma vez Mais prático, né? Já tô por causa Deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Aquele arroz maravilhoso Que eu faço sempre Vocês já devem ter decorado, né, gente? Aqui é bacon Tá mais parecendo carne, né? Porque não tem nem gordura, tá vendo? E aí aqui Piquei uma abóbora Tá cozinhando Aqui, olha A gente tem Aqui o tempero, né? Não vou usar mais Aqui a gente tem a carne Que o Gê fez ontem A gente não tava gravando o vídeo A gente fez essa carne Vai esquentar lá na panela Feijão E o arroz Que eu vou colocar ali Aí aqui é milho Que eu vou usar ali no arroz E um pouquinho de estrogonofe Aí aqui, olha Eu piquei uma linguiçinha Cebola Cenoura Eu vou ralar Pra colocar no arroz Acho que aqui, olha Já tá bom Porque não tá muito gorduroso Coloquei aqui a cebola E a salabresa É daquelas fininhas Vou deixar aqui um pouquinho E já vou Ralar a cenoura Pra colocar Gente, esse arroz é uma delícia Sério Coloquei também um pouquinho de gordura De banho Porque com o bacon Tava bem sequinho Ralar agora a cenoura Cenoura Já coloquei também, olha Agora eu ponho milho Eu acho que eu não tenho Como é que fala Ovo a pasta Vou colocar esse aqui também Vou pôr esse queijo aqui também Gente, ralado Vou pôr por cima Aí eu misturo Se eu tiver Às vezes também eu coloco azeitona Mas eu já não vou colocar não Vou ver se eu tenho ovo a pasta Se eu tiver eu vou colocar Se não Aí eu já coloco o arroz aqui No meio dessa mistura Maravilhosa Como fica bonito Fica muito bom E aqui a carne já tá esquentando E comidinha pronta Olha o arroz Gente, como fica bonito Eu coloquei um queijinho nele Por isso que tem algum lugar Que tá assim Com essas ligazinhas Queijo A abóbora Só faltou um cheirinho verde Mas tem que ir lá fora buscar E a carne Que eu esquentei Aí aqui eu piquei uma couve Sujou meu microondas todo O estouro que deu Esquentei Esse restinho aqui de estrogonofe Porque o negócio que eu ponho ali Na tampa Não tava isso Meu Deus Sujou até ali, gente Mas enfim Aqui eu piquei uma couvinha É a couvinha daqui mesmo Da hortinha do G E aí o feijão até aqui Já esquentei também Então Bora almoçar Bom, meus amores Passando aqui Pra encerrar o vídeo, né Depois do almoço Gente, só rolar Vamos louça E eu fui descansar Juro Eu ia até fazer outras coisas Mas a gente fiquei muito morta Dessa faxina Aqui na sala e na cozinha Juro Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado E tô louca pra estrear Aí o varal, né Pra gente ver como vai ficar E a quantidade de roupa que vai caber Mas é isso Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal também Se você estiver chegando agora E a palavra-chave vai ser Chegou Se você já tá no final Comente que chegou Vem beijão Até o próximo vídeo Tchau I'd run a thousand miles If I could run with you And from what I have heard You'd do the same thing too E aí E aí E aí